Olá amiguinhos do meu canal do YouTube, esta é a quarta vez que eu tento gravar este vídeo e tenho problemas para gravar, mas nós vamos conseguir, espero que dessa vez vá. Tá barulhando pra caceta aqui, já peço desculpas pra vocês gente, vai ter barulho de carro passando, vai ter barulho de criança gritando, cachorro latindo a porra toda de manhã na periferia, o bagulho é louco né, mas que se exploda. Enfim, conforme havia previsto, eu não consegui gravar nada no final de semana, como eu tinha dito pra vocês, estava cansado pra caramba, quebrado das atividades da gira e tudo mais, e eu tive trabalho também. Entraram algumas leituras de tarot, fora disso eu também tive outras questões aí pra resolver, porque eu uso o Google Drive pra compartilhar arquivo, tanto com os meus clientes de edição, quanto com os meus clientes de tarot, quando eu gravo os vídeos né, e estava bugando pra caramba, e esse bug estava acontecendo no YouTube também, que era aquela coisa de o vídeo ficar processando, processando, processando e não sobe nunca, não termina de subir, eu tive que entrar em contato com o suporte, enfim, foi um saco, mas já está resolvido, tudo certo, cá estamos batendo papo hoje. Vamos falar sobre transição de carreira? Bom gente, transição de carreira quem faz é quem está muito bem situado profissionalmente, que tem condições de guardar dinheiro, que tem uma profissão com salário ok, pra alto, nós estamos falando de uma coisa de classe média. Pobre que nem a gente não faz transição de carreira, pobre que nem a gente dá nossos pulos, que é o que aconteceu comigo, o que a gente faz é dar nossos pulos, é quando você percebe que o trabalho que você está fazendo não está rendendo, não está pagando as suas contas, não está rolando, não está dando boa, aí você se vê obrigado a o que? Procurar outra atividade profissional pra se virar. E no meu caso foram 25 anos trabalhando como chefe de cozinha, como a maioria de vocês provavelmente deve saber, eu não vou contar essa história toda porque ela é longa, obviamente, mas em resumo eu fui chefe de cozinha por 25 anos da minha vida, no final da minha carreira como chefe de cozinha eu tive vários burnouts, vocês sabem que eu já tive restaurante, meu restaurante fechou durante a pandemia, quando ele estava no seu auge, indo muito bem, frustrou muito nossos planos, o que nos fez comprar uma casinha aqui em São José dos Pinhais, e onde estou nesse momento, como eu também já comentei em outros vídeos, costumava ser o que? Uma cozinha, onde eu preparava marmitas pra vender, isso já no meio da pandemia, pra tentar manter as nossas contas em dia. Não deu boa, tive mais um burnout nesse meio tempo, surtei e resolvemos abandonar a ideia de trabalhar com comida. Foi assim que eu fiz a minha transição de carreira. Legal, né? Geralmente é na pressão, pelo menos pra mim foi. Eu não sou da área de RH, gente, não sou da área da psicologia associada à área profissional, eu não sou da... Enfim, eu não tenho como chegar pra vocês e ficar cagando regra e dizer como é que é o jeito certo de fazer essas coisas. Claro que se você procurar na internet, você vai ter inúmeras cagações de regra dizendo como é que você faz uma transição de carreira de forma saudável, você vai ter inúmeras dicas e o caramba quatro, mas na grande maioria das vezes, essas coisas são muito desconectadas da nossa realidade prática, porque na realidade prática a gente não tem tempo muito pra pensar, não tem muito tempo pra ficar de frescura, a gente tem que correr atrás, porque se não, meu filho, se não a gente tá na merda. Bom, uma vez que não deu boa, a Mariana, minha esposa, voltou pra área dela, que era de publicidade e marketing, né? A Mariana trabalha com BI, trabalha com coisas assim e tudo mais, então ela foi caçar as coisas dela nessa área. E eu, Eric, resolvi fazer o quê? Fazer outra atividade que eu já fazia há muito tempo, que é a edição de vídeo. Eu já edito vídeos desde 2006, pra quem não sabe, mas eu fazia tudo de uma forma muito descompromissada. Até que em 2015 ou 2016, mais ou menos, eu comecei a fazer algumas edições por fora, porque algumas pessoas gostavam do meu trabalho. E eu tinha muitos amigos, tenho muitos amigos que são influencers até hoje, que trabalham com YouTube, que trabalham hoje com TikTok também, né? E Instagram e tarará. E muitos desses amigos começaram a requisitar que eu fizesse algumas edições pra eles. Eu fui fazendo assim, eu trabalhava com cozinha, mas eu fazia umas edições por fora. Mas não era nada muito sério. O que não quer dizer que eu, enquanto TDAH que sou, não tivesse hiperfoco na edição. Então eu estudei pra caralho, sabe? Eu fiz inúmeros cursos, tudo que era curso gratuito que eu apareci na internet, eu tava fazendo. E curso pago que eu achava pra baixar também, baixava e assistia e tudo mais, né? O Gaveta chegou a me ceder, acho que um ou dois cursos lá da Alura, na época, né? Ele me mandou pra eu ver os cursos, falou, Eric, ver o que você acha e tal, ver se vai ser legal e tudo mais. E acabei também ganhando esses cursos, enfim. Rolaram umas paradas assim. E aí o tempo passou, a gente teve esses problemas que eu falei pra vocês. E lá vai o Eric fazer sua transição de carreira. Que na verdade foi um desespero, foi uma necessidade de ganhar dinheiro. Sem falar que tem outro detalhe, gente. Eu entrei em crise com a cozinha porque depois de 25 anos trabalhando com comida, eu percebi que eu não ia ter uma sobrevida, que não era sustentável, cara. Eu tô ficando velho. Eu não consigo me ver aos 50, 60 anos de idade trabalhando 12, 16 horas dentro de uma cozinha. Eu não tenho saúde pra isso. A cozinha destruiu boa parte da minha saúde. A cozinha me rendeu LER. A cozinha me rendeu problemas articulares bem sérios. A cozinha me rendeu epicondilite nos dois cotovelos. Me rendeu problemas nos punhos, nos pulsos. Problemas no tornozelo. Problemas nos joelhos, por ficar muito tempo em pé. Me rendeu alguns probleminhas gástricos também, porque no ambiente de cozinha você tem pouco tempo pra comer direito. É muita pressão, então isso mexe também, isso causa estresse. Enfim. Mas, gente, eu não tenho arrependimentos. Eu tenho muito orgulho da minha trajetória na cozinha. Eu amo o que eu fiz na cozinha ao longo desses anos. Eu amei enquanto estive lá. Mas chegou um momento que não dava mais. Então eu fui editar vídeo. E aí foi que eu fui tentar captar clientes, cara. E no fim das contas, duas pessoas são fundamentais na minha transição de carreira. Dois amigos muito queridos, muito importantes. Que é o meu amado irmãozinho Pirula. E o meu amado irmãozinho, e às vezes até filho postiço, o Igor. Lá da Doppel Store. Que quem acompanhou o Pirula já viu. Ele oferecendo os produtos dele por lá. O Igor também mudou o trabalho dele. Ele tinha uma camiseteria por mais de sete anos. E agora ele mudou para uma gráfica e papelaria. Quem acompanhava o Felipe, o Jaime. Lá do Café com Ciência. O Igor chegou a patrocinar. Quem mais? Tinha as meninas do... Nunca vi um cientista. Esse pessoal da área da divulgação científica. O Igor sempre esteve com eles. E esses dois amigos muito queridos. O Pirula me entregou alguns projetos para editar. Um deles, um projeto gigantesco. Que para quem acompanha ele deve ter assistido. Que é aquela série dos dinossauros. Fui eu que fiz toda a parte de decupagem e corte... E primeiro corte daqueles vídeos. O Jaime trabalhou naqueles vídeos. O Divasca trabalhou naqueles vídeos. Quem mais? O Mingau. Uma galera trabalhou naqueles vídeos. Foi uma força tarefa. E aí eu fui editando mais material para o Pirula. Quando entrava vídeo eu editava para ele. Naquela época. Hoje em dia acho que o editor dele é o Mingau. E o Igor fez um documentário sobre a fábrica de camisetas dele. E também me estimulou nesse aspecto. Então eu comecei a captar clientes. E acabou que o tempo foi passando. E eu fui percebendo que poder trabalhar... Eu sempre achei que eu era um cara muito agitado para trabalhar sentado na frente do computador. Quando na verdade eu percebi que era isso que eu precisava. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa. Porque foi um tesão saber que eu posso fazer meu horário. E uma vez que eu sou TDAH eu pensei... Cara, eu vou me fuder se eu ficar em home office. Porque eu não tenho regra. Eu vou enlouquecer. Eu sou obsessivo com as coisas. Eu tenho hiperfoco. Vai dar ruim. No fim das contas não deu. Porque eu sou aquele tipo de TDAH que se eu fizer uma lista do que eu tenho que fazer no dia eu consigo cumprir. Saca? Se eu me organizar eu cumpro. O problema é me organizar. Isso é fundamental para trabalhar com edição de vídeo. E eu vou fazer alguns vídeos falando sobre o meu trabalho com edição também. Que eu acho que é um assunto interessante. É um assunto que eu gosto bastante de falar sobre. E ao mesmo tempo... Isso convergiu também para a minha volta às minhas raízes religiosas. Eu tenho falado bastante da minha religião aqui no canal. Eu sei que é um assunto que não agrada a todo mundo. Mas paciência, gente. É o meu canal e faz parte da minha vida. E hoje em dia o meu canal é basicamente um canal roots. Volta ao básico, né cara? É vlog, bicho. É vlog como era em 2010. Como era em 2011. Saca? Mas enfim. Eu voltei a me conectar com a minha religião que sempre esteve comigo. Nunca deixei de ser macumbeiro. Mas daí eu fui para o terreiro. Voltei a praticar. Voltei a ser um médium de corrente, né? De umbanda. E nesse meio tempo também surgiu a iniciativa de voltar a trabalhar com o tarot. Então hoje o tarot e a edição de vídeo são as minhas duas fontes de renda. Não existe uma principal fonte de renda. As duas andam em paralelo. As duas contribuem quase que igualmente para a minha renda mensal. Saca? O tarot e a edição de vídeo andam juntas. Uma não está na frente da outra. Saca? E com o tarot foi mais ou menos a mesma coisa. O tarot foi um processo de aceitação. Eu tive que aceitar que é uma coisa que eu sempre fiz ao longo da minha vida. Eu tive que aceitar a tecnologia para poder trabalhar com o tarot. Que é uma coisa que ainda tem uma verve muito mística, mas que não é bem por aí. E eu acabei trabalhando com o tarot no sentido de criar aqui uma forma de atender as pessoas também de forma remota, online. E assim foi. E essa foi a minha transição de carreira. Só que eu acho que transição de carreira não seria talvez a palavra mais adequada para esse tipo de situação. Porque a transição de carreira costuma ser algo planejado, costuma ser algo que a pessoa se prepara para isso. A pessoa, sei lá, trabalha numa multinacional como... Sei lá, ele trabalha que nem a Mariana. Trabalha na área de BI de uma multinacional. E de repente ele não quer mais trabalhar com aquilo. Ele quer trabalhar com uma outra área. Ele quer trabalhar com psicologia. Vai fazer uma universidade, fazer uma faculdade, um superior. Vai se organizar para isso. Entendeu? No meu caso não houve essa possibilidade. Entendeu? E foi uma transição tardia. Eu fiz isso aos 39 anos de idade, quase 40. É uma época da tua vida em que teoricamente você já está pré-estabelecido. E aqui nesse final de vídeo eu queria falar uma coisa para vocês, gente. Parem de achar que estabilidade existe. Parem de achar que vocês vão fazer a mesma coisa pela vida inteira. Parem de achar que aos 30, aos 40, Entendeu? Aos 25, muita gente cedo já acha que acabou a sua vida, né? Que você vai fazer aquilo para sempre. Não vai. Sabe por quê? Porque a vida muda. Porque a vida se movimenta. Porque a vida não é estática. Tem um vídeo aqui no canal chamado A Vida Não É Um Ponto Fixo. Até recomendo que vocês assistam. Quem não assistiu, procurem no canal. Porque a vida muda, gente. A vida se movimenta. As coisas mudam. As coisas acontecem. As coisas se organizam de forma diferente. E nem sempre aquilo que a gente acha que vai ser sempre do mesmo jeito, Vai ser do mesmo jeito. Teve períodos na minha vida em que eu ganhei muito dinheiro Trabalhando com gastronomia. Outros em que eu ganhei muito mal. Houveram períodos na minha vida em que eu tive muita sorte. Outros em que eu tive muito azar. Houveram períodos na minha vida em que eu tive que trabalhar feito um cavalo Para ganhar muito pouco. Outros em que eu tive que trabalhar quase nada para ganhar muito. E assim é a vida da gente. Eu sei que muitas pessoas precisam da ilusão da estabilidade. E a estabilidade em certa medida ela até pode existir. Entende? Mas a gente nunca vai estar 100% prevenido para tudo. Saca? E um dia eu posso conversar com vocês sobre momentos da minha vida Em que eu tinha condições de estar muito bem. E de repente do nada tudo desmoronava. E a gente não tinha nem por onde se levantar. A gente não pode incluir nesse tipo de raciocínio ricos. E quando eu falo ricos, gente, eu não estou falando de quem tem um bom salário. Eu não estou falando de quem tem um bom emprego. Ou de um empreendedor que tem uma empresa que fatura bem. Entendeu? Eu estou falando de quem é dono do capital. Eu estou falando de quem é herdeiro. Eu estou falando de quem tem muito dinheiro. Eu estou falando dos caras que desbloquearam o cheat code de dinheiro infinito na vida. Está entendendo? É dessas pessoas que eu estou falando. Não vou nem incluir o pessoal falcatrua por aqui. O pessoal mentiroso que arranca dinheiro de coitado. Tipo o Pablo Marçal que engana as pessoas. Tipo os coaches por aí. Ou as pessoas que ganham dinheiro de forma que eu considero pouco honrosa. Tá? A gente que somos seres humanos normais. Somos cidadãos comuns que precisam trabalhar para pegar suas contas. A gente precisa se planejar para tudo. A gente precisa, muitas vezes, fazer as coisas sem conseguir se planejar, cara. Porque a vida é dessa forma. Mas não desistam de nada nunca. Ou melhor, desista. Desista quando perceber que não vale mais a pena. Também não seja insistente. Mas não pensem que vocês estão mortos. Não pensem que vocês não têm como seguir adiante. Não interessa a idade que vocês estejam. O momento da vida em que vocês estejam, gente. A vida da gente é muito ampla. Eu sempre falo isso. Mas ela é curta. Eu acho que a gente tem que pensar no valor do nosso trabalho como tempo. O dinheiro que a gente usa para comprar as coisas. Ele não está associado a valor monetário. Ele está associado a valor de tempo. Quanto tempo você gastou para ganhar aquela quantidade de dinheiro para pagar uma coisa que você quer. Para comprar uma coisa que você quer. Quanto tempo da tua vida você vai entregar para o trabalho. De uma forma tão abnegada e sem pensar duas vezes. Só porque disseram para você um dia que você precisa disso. Entendeu? Então aqui fica esse recado no final do vídeo, meu povo. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo enorme para vocês. Muito axé. Muito carinho. E a gente se vê amanhã ou depois. Beleza? Falou!